E aí os menino bruto, beleza? Hoje é dia de rodeio, esse conteúdo que vocês tanto quiseram, sempre pediram e que eu tava demorando pra lançar de novo Bom, eu tô trabalhando fixo agora, então não é toda semana que eu tô no rodeio, entendeu? Mas, tamo treinando firme, tamo focado, eu tô aqui colocando uma bermuda que eu acabei de chegar em casa Meu irmão tá ali ó, só de canto ali ó E aí Lipe? Sobe ou não? A traia tá aqui no jeito ó Tô esperando sair o almoço, acabei de chegar do trampo, daqui a pouco eu vou ter que trabalhar de novo irmão Aqui tá a quadrada, aqui ó O bagulho é louco irmão, aqui é caveira, aqui é caveira Choque porra, choque Já tô ajeitando minha traia, entendeu? Vou treinar antes de ir pro rodeio Já saiu o sorteio do rodeio, hoje é o segundo dia do rodeio da Mirassolândia Vamos ver qual que é o trem aí, vamos ver o que que Deus me reserva Eu vou ali fechar o retorno agora, porque daqui a pouco eu vou montar E depois eu vou ter que trabalhar de noite de novo, saindo do trabalho de noite eu vou direto pro rodeio Então a vida é corrida, não para, mas tamo na pegada, tamo no foco e encaixando conforme dá certo Como é que é ser mãe de peão? Esse, mãe de peão, é uma alegria só Isso aí é sofrimento? Ah não, só alegria, emoção, pode ser emoção Tô quase chorando, mãe É muito bom Então é isso aí gente, vou ajeitar ali atrás e o bagulho é doido mesmo Vai! Boa! Boa! Pode ser, pode ser Desce, desce, desce Ih, caiu inteiro que não é a porta, velho Parecia o Davi Parecia o Davi Pega no colete Porque na palavra também está escrito Onde um ou mais estiver falando de mim, ali eu estarei Que os anjos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Que estejam nos quatro cantos desse evento Protegendo, ungindo a nossa cabeça Do alto da nossa cabeça Até a planta dos nossos pés Com a gota sagrada do teu sangue Que o teu colete seja a mão do Senhor Que a sua calça de couro e a sua alça da corda americana Seja segurada ali pelas mãos do Senhor Montamos em touro com as duas mãos Uma na alça da corda americana e a outra segurando no Senhor Amém? Amém! Não estamos falando de religião Fiquem à vontade Se disponha com a sua fé Orando pelos nossos companheiros aí Né? Então é um sonho que às vezes não vai ser interrompido em nome de Jesus Mas que se for, seja pela vontade do Senhor e não pela força humana Amém? Amém! Com todo mundo orar ao Pai Nosso Sinta-se a vontade aí pelo Ave Maria Amém? Amém! Pai Nosso que estás do céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém! Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco Bendito são as vozes entre as mulheres Bendito é o fruto do nosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém! Quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem será contra nós? Vão! 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 Faltar буквos pretos! Vão! BLACK! Veja a pelajar A melhoria Ao Mais Par Pete! Júnior! Home! machejeongo-la subsidi temperatura Corra no cloak, quem tá seguindo pra sentar o dônito? Embora sim, embora sim, é bem, tá no cloak, tá no cloak, é bem Ele não pode vacilar, o grande boiadeiro, ele vem de batata em São Paulo e em São Paulo Em São Paulo, velho,icalho no pênus black Tá no cloak, cinto, tomou uma praia pra lançar agora sim Bíblio, abriu a parteira, deslocou a primeira com nossa equipe Bem 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 bem, aí, aí, aí O Drogas, Malti Sim, sim, vim, o amor se martira É bom aí, André Lombeiro Tem a Maribela lá da cidade de Paranaíba A Maribela que faz os melhores gols Abriu! Abriu a porta da João Paulo Vem Paulo! Vem Paulo! Tá na mão! Esse final vai parar! André Lombeiro Somente quem gostou, gente Passa na palma, na mão! O Rondopio legal, bonito demais O Rondopio legal, bonito demais O Rondopio legal, bonito Esse é o que eu não posso gritar André Lombeiro É, tem isso, Martins É, eu mostrei mais um gol De Roseta, tá bonita demais No Brasil, André Lombeiro Aí o Márcio Pereira gosta Ele tá sentado, mata e acertando pra seguir A toda a capacidade do estúdio 3 Parabéns, Falcão São maravilhosos, são gostoso de falar Um dos melhores do Brasil Almoço, o Rondopio, o Rondopio Uma das melhores estruturas Completas do Brasil Pediu a Blu, a Porteira Santo Legal E o Rondopio na tua conta Alistair Lombeiro, Marcelo Alistair Lombeiro Até a grita E aí E aí E aí E aí E aí Vem representando o Parabí São Paulo É o Matheus Traga de Carmo É todo o velho Um renegrado Da companhia do Paulo Marcelo Max Pereira Lá da Porteira E aí 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 Oi menino Tô aqui ó Eu e o Breno A gente vai Começou a montar junto Desde o começo das carreiras dos dois A gente vai montar junto Entendeu? E hoje Ele tá desafiando aqui o retorno Tá um treino no boi lá Chamou o desafio aí Vou montar no boi dele Eu que viro Rapaz Rapaz Vai tomar rala Vai tomar rala Cair né Tá bom A gente vai cair Não cai não Foi bom Foi bom Então se inscreve aí no canal Próximo vídeo Próximo vídeo já Não demorou Próximo vídeo já A gente vai lá em casa Vai montar no retorno E se inscreve aí Pra não perder E ver o que virou Esse desafio Tamo junto Os meninos Tava aqui no rodeio Aqui ó Fui reconhecido por esses dois cowboys Manda um salve aí O rodeio é bom ou não é? É É isso aí Você acha que vale a pena Se inscrever no canal? Aí eu não sei De novo É isso aí Vocês querem mandar um abraço pra quem? Não dá pra mim É isso aí 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 Tá beleza Então Falou hein É nóis Tá filmando Tá filmando Aí foi ele Segurou Cascavel Pega o louvor Pega o louvor Ele tá sentado na praia Sentado na praia No jogo bruto Pedindo pra começar a disputa final Pediu Abro a porteira Começou a disputa final André É o jogo bruto Da companhia do Kiko Boa noite Marcião Era o seu Alex Spinati de Pedra Lopes É o primeiro campeão Da companhia O limito Que com ele sentado na praia Quem sabe é você Ele sabendo que não pode vacilar O homem que veste a camisa Feita pelo Brasil Sentado no supermercado Maria Juliani Velho Quem beijou Quem não beijou Para de troco Para de troco Pega o bloco Pega uma pro porteira Alex Spinati Botou na praia Disputa final Busco legal Vem Volta na praia Bonito demais Espetacular André Não tem É disputa final É disputa final Que judiação Marcião Sentado O homem não vindo Não vindo No condições Brandy Lima Diz que não Os porteireiros Chega Fica atento Pra ele Lá Pediu Abre a porteira Godô Godô Pio Legal Volta na praia Vem Rodoba Rodopio Eu nem Enxergou pelo vasilão Ajuda-me Alô meu papo Como é que dá as coisas pra mim? Vai contar a barba, viu, nego, véi? Com o fim da vez! Ele se toma na disputa final, o homem dos André de Pique, o outro porteiro, beija o negão! É o punhão da cara preta, arrumou o pio na conta! Voltou na traia, espetacular! Vai para a espetatura! Segura! Somente quem gostou! Bate na palma da mão e grita! Ele está sentado na palha toda a capazela do Império, parabéns, Maninho! Parabéns, Paulo Roberto, muito obrigado pela oportunidade aí, meu velho! Valeu, Marcos Carvalho! A última com a nossa equipe da Miss Puta Fira! Marcos de Pôr, o melhor do Brasil! Pedi o amor por ter, veja o negão 2 de volta na traia! Vem aqui, botou na mão, esponho legal, vai parar, vai parar! É espetacular! Juro de ação, Marciana! A partir da hora que barrou a mão, está no clock, o juiz autorizou a sorte, está lançada! Simbora, Marciana! Simbora, vai adeiro! Batata Show! Aguenta coração, aguenta que noção! Batata Show! Vem da show! Vem da show! Aplaudi, vira a sua! Batata Show! Oh, é seu! Agora, abriu, explodiu, em cima! Deu pé que virou! Vem fazer bonito, reflete! Vem da show! E aí Deu pé que virou! Aplaudi, virou Kennedy e한다! Aplaudi, virou propriethorn sociaux! Aplaudi, virou Venezuela! Vem da show!